Atenção galerinha, atenção galerinha, vamos lá ó, afogamento lá galera Olha, salva a vida, correu lá hein galera, correu lá pra socorrer alguém hein Tá tendo alguma coisa, afogamento, fala aí Leone É Maré tá alta galerinha aí ó, daqui a pouco eu vou dar uma Aqui também tem aquele avião, sabe que coisa, calma, mas hoje eu acho que tá frio, eles não estão aqui É, pode subir no avião e pular lá de cima Aí sim, aí galerinha, aqui é a ilha, ilha comprida, essa ilha é top, essa ilha é o luxo É o luxo É galera, vou apresentar pra vocês, mas tirar todos os quiosques da ilha viu Tiraram todos A maioria eu tenho, tem algumas partes que eu corto, sim Mas por que, não tem nada pra cortar aqui, só corta só quando dá direitos autorais Olha lá galera Tubarão encalhado? Cadê tubarão? É mesmo Vem comigo, vem comigo, segue, faz a remontagem de um dia, faz aqui ó, ali tem um tubarão Aí Aqui não pode ter reportagem falsa não, é tubarão ou não é né É uma baleia É uma baleia encalhada é Contratar Guilherme pra trabalhar nessa praia, pra limpar a praia Que é Guilherme? Salário de 190 por mês Você vai ficar com o carrinho aqui, andando pra cima e pra baixo Aqui não tem onde você bater É Rafael